Eu não sei, por que razões, que vinte vezes só desdém, com esta vida que se espai. Se escreve em tantas canções, é lembrar o amor de mãe, se esquecer o amor de pai. Se escreve em tantas canções, é lembrar o amor de mãe. Se esqueceu o amor de pai. Por que motivo afinal, do coração português? Não canta este amor profundo. Se o amor de mãe é igual, o amor de pai é talvez o maior amor do mundo. Se o amor de mãe é igual, o amor de pai é talvez o maior amor do mundo. Cantando, sinto o desejo, de bem alto proclamar, todo o amor que um pai revela. Se a mãe aos filhos dá beijo, mas o pai sem os beijar, dá-lhes mais beijo que ela. Se a mãe aos filhos dá beijo, mas o pai sem os beijar, dá-lhes mais beijo que ela. Toda mulher como homem, amor de pai não se faz, amor como este não há. Pois o pão que os filhos comam É a mãe que os reparte Mas é o pai quem o dá Pois o pão que os filhos comam É a mãe que os reparte Mas é o pai quem o dá